Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui em Jericoacoara e vou gravar pra vocês tudo como vai ser o meu dia de hoje. Então não saia desse vídeo pra vocês não perderem nada. Lembrando, se vocês ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações, enviar esse vídeo pra todos os seus amigos e me acompanhar nas minhas redes sociais que eu vou deixar logo aqui abaixo pra vocês. Viemos agora aqui na praia, praia não, viemos aqui na lagoa. Olha que lindo aqui. Aqui é a lagoa, a gente pega essa estradinha de chão, tá vendo? E ali já é o restaurante, vou mostrar pra vocês que o restaurante também é bem bonito, gente. A gente veio bem cedo, então o pessoal começou a chegar aqui agora. A gente sai da areia, tá vendo? E dá acesso ao restaurante. É um lugar bem grande, ó, bem espacioso, tá vendo? Ó, é organizado, tá vendo? Tudo muito organizado, gente. A água não é gelada, porque vocês sabem, a gente tem favor de água gelada, né? Não precisa de água fria, tá precisando mostrar pra vocês. Tem outro azeite, deixa eu mostrar pra vocês. Muito bonito, tá? O Nordeste é muito, muito bonito. Aqui em Jericocada tem muito costume, tá vendo? De colocar bastante saseadinha na água. Agora chegamos aqui em outro passeio, que chama Lagoa. Olha que lindo pra vocês, ele é a entrada principal. Aqui tá vendo? Tem a lagoa. Aqui ó, acho que é o My Bird e o meu amor. Estou curando ele, espera aí. Esse lugar é bonitinho, gente. Vou tirar umas fotos ali. Vamos dar pra vocês. Aqui é. Acho que tem uns passeios. Aqui vai ser o André Lagoa. Olha a liga. Estamos saindo daqui agora. Eu nem filmei muito aqui, gente. Porque eu cheguei e filmei pra vocês um pouco como que era. E a gente ia ficar só em torno de uma hora aqui. Aí depois eu resolvi fazer umas fotos, gente. Paguei um fotógrafo aqui pra tirar as fotos. Ficou simplesmente maravilhoso. Ficou perfeito. Eu vou postar lá na rede vizinha. Se vocês não me seguem lá, gente, eu me segui. Não percam nada. Porque ficou simplesmente maravilhosa as fotos. Tá vendo? Eu acho que tá aí de cair o queixo. As fotos. Então, bora continuar. Não percam esse vídeo até o final. Agora a gente tá indo pra Vila de Jericoacoara. Que é uma coisa mais linda, mais incrível. Vamos almoçar lá também. Porque como eu ia almoçar aqui, mas como que fui tirar as fotos, o tempo era muito curto. Era só uma hora. Acabou que não deu tempo de eu almoçar aqui. Agora acabamos de sair aqui da Lagoa e vamos pra Vila. Que deve dar em torno de uns 25 minutos. Deixa eu pegar o chifre novo. Bora andar. Deixa eu sentar quente. Deixa eu ver vocês um pouco do trajeto. Como que é. Saímos dali do vento. A lagoa. Vou pegar só um pedacinho de asfalto. E vamos peguejar a aranha. As duas. Tem meio que ele tava vendo. A gente vai voltar a cidade. Lá é o mar. Eu tô seguindo a vida. Não, não. Mas dá um poeirão, gente. Tá balançando muito. A gente fica andando nas duas. Mas dá um poeirão, né? Não sei se é. Balança, balança. Sim, pra isso. Quase chegando. Já vamos vendo. Tá, volta. Morrendo. Qual é? Qual é a emoção ou a sua emoção? Não, não, não. Claro. O que é o que eu mostro? O que é o que eu mostro? O que é o que eu mostro? Eu vou usar os dentes, é isso? A gente continua em seguida, trajeta E essa bebezinha Porque Passa aí tipo assim Até chegar lá nas ruas Você viu? Agora, paramos aqui no fundo jurídico Vindo que ele compara Que é a árvore da preguiça Porque o Brasil é que a gente não acha de preguiça Mas é uma tradição de parar aqui no mundo Tirar foto, fazer vídeo As pessoas param nos ruas As pessoas podem se sugerir Para tirar foto Ela é o árvore da preguiça por qual motivo? A gente vê que a gente se vê Ela veio, ela nasceu aqui Vocês podem ver aqui E a raiz do fundo E a nossa rainha Trabalha Que é uma árvore da preguiça Gente, já chegamos aqui em Jeri Acabamos de almoçar Olha pra vocês verem como que é a cidadezinha Toda na areia É que é uma... Gente, a gente acabou de almoçar naquele restaurante A gente sabe De gravar pra vocês Cheguei numa fome Simplesmente fui comer Agora meus amigos Acho que é passando na CVTV Tipo, hoje Vou até chegar Aqui é uma pousada As lojas A cidadezinha inteira assim, olha Pé na areia Olha ali, tá vendo? É uma loja Olha que bonita a loja Vou mostrar pra vocês Olha a loja, tá vendo? A gente tá descendo ali embaixo agora um pouco Pra ver algumas coisas Pra ver o mar Como vai ser de burro Vou mostrar pra vocês tudo como que vai ser, gente Faz tudo assim, tá vendo? As conveniências, tudo do lado Isso aqui é muito bonitinho Tudo muito, muito bem organizado, sabe? Agora descemos aqui embaixo, tá vendo? Tipo, aquela avenida reta que eu mostrei pra vocês Aqui é a praia A gente tá pegando esse bolso Nossa, o sol tá quente Tá vendo? Aqui, olha ao redor Tem algumas pessoas vendendo Bebida, drinks, comida E ali no fundo fica As barracas, tá vendo? Tem as barracas E o mar, né? Que é o principal Daqui Mas eu gosto tanto de que é ali na vila Que às vezes eu prefiro a própria vila Do que desse aqui Pro mar e desse aqui Mas é gostoso, né? São propostas e coisas diferentes O mar aqui não é muito De muito mais bonito Mas Vamos ver o que vai ser de baixo Pra vocês Rio de Janeiro Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro O arraial é mais bonito, né? É É É Acho que não vai ficar Não vai embora já Vinte minutos Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Vlóg Vlóg Pra Youtube Vlóg 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 andre Não vou falar mais bonito Você A gente aqui, tá vendo? Olha aqui Quem é o pessoal No mar 네 Muita É isso Agora a gente vai depois Daqui a pouco vai ver O pôr do Sangro daces As Nunas O pôr do Sangro das Dunas Que é um Importante aqui em Jerê E chegou lá eu mostro pra vocês Como que é lá A gente está indo ver o pôr do sol Nossa, a gente é muito, muito, muito Muito bem Chegamos aqui agora Não é todo mundo estar só nos carros aqui E vamos subir Lá em cima agora Nas dunas Para ver o pôr do sol Já está lindo Agora subi com coragem Gente, eu comecei a subir agora aqui nas dunas Estão tendo a coragem Estão tendo a dor de areia Vento e tudo Gente, já andei metade do pôr do baixo E ainda não soltou tanto ainda Estou ventando bastante, né, Belinda? Estou vendo o zumborzinho Estou vendo o zumborzinho aqui naquela relação dos carros Estou vendo o zumborzinho Nossa, vamos ver Esse é o último passeio daqui Para terminar de ver o pôr do sol Eu vou vir aqui terminar o vídeo 10 anos Eu quero que vocês compreendam aqui nesse vídeo O que vocês acharam desse vídeo Estou aqui no pôr do pôr do sol Estou vendo o pôr do sol aqui Lembrando Se vocês gostaram desse vídeo Não deixem de curtir Ativar o sininho de notificações Compartilhar com seus amigos Que todo mundo tem vontade De vir aqui naquela cara Para conhecer Não esquece de acompanhar Nas minhas redes sociais Que é o rosto Tchau, tchau Tchau